Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre uma técnica de coaching que eu aprendi na minha certificação de coaching executivo e que eu acho que pode funcionar muito bem para algumas conversas de business partners com líderes dentro das empresas. Uma coisa que me falam com recorrência, né, essas pessoas que trabalham como BP, é que às vezes as pessoas vêm choramingar, às vezes começa até com aquela típica frase, olha, tirando o crachá, eu queria te falar tal situação. O que eu sempre recomendo, assim, sabe? Eu acho que essas situações, elas podem ser um pouco perigosas, podem ser uma armadilha para o profissional de RH, para o business partner. Por quê? Nem todo mundo, mas muita gente faz esse tipo de comentário de forma intencional, né? Então, a pessoa, ela faz ali um disclosure, né, ou faz ali uma ressalva de que ela está tirando o crachá e está te procurando como uma amiga, mas muitas vezes essa pessoa tem a intenção de falar de alguma outra pessoa, falar sobre alguma outra pessoa. E aí ela quer ali, eventualmente, plantar alguma ideia ou alguma situação que ela não quer falar oficialmente. Por que eu acho que isso pode ser uma armadilha? Primeiro, porque transparência, né, e poder falar de fato o que se pensa dentro das empresas é um comportamento que deveria ser cada vez mais incentivado, até porque a gente sabe que quanto mais as pessoas puderem ser elas mesmas, colocarem suas ideias dentro do ambiente de trabalho, maior a chance dela se sentir realizada por ser quem ela é, por não precisar ficar fingindo, ou então exercendo ali alguns papéis que com o tempo acabam desgastando bastante, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto. Então, toda vez que a gente puder incentivar as pessoas a não fazer esse tipo de comentário, que é um comentário radiopião, basicamente, mas quando isso vem, às vezes, de um executivo, tal, vem com essa fala, né, de tipo, tirar o crachá, deixa eu dar um toque, deixa eu desabafar, então ela vem disfarçada, né, uma radiopião mais sofisticada, mas é uma coisa, uma prática que não agrega, né? Na verdade, ela está te trazendo uma informação e você vai usar aquela informação extraoficial de que forma e pra que que você vai usar e por que que essa pessoa te contou, sendo que ela não pode contar aquela informação com o crachá. Então, eu sempre fico meio ressabiada quando o papo passa por aí, tá? Mas, uma coisa que eu acho que é importante é, quando o BP recebe esse tipo de conversa que vem ali com o choro, né, do colaborador, do líder, do líder, o que que eu penso, assim? Muitas vezes é uma situação que, de fato, é uma situação que precisa ser trabalhada, que não está gerando resultado ou que está gerando incômodo naquela pessoa, mas eu gosto sempre de pensar na autorresponsabilidade. Então, como que você pode mostrar pra aquela pessoa em que sentido, né, em que ponto ela pode agir pessoalmente pra mudar aquela situação? E aí, no coaching, eu tô aqui com a minha colinha, a gente tem o que a gente chama de método socrático, que é bem interessante, eu não vou explicar, né, todo o passo a passo, mas é no momento de construir aliança, é no momento em que você está, de fato, se conectando com o seu coaching, tá? E aí, esse método socrático, o que que ele fala? Então, vamos pensar assim, a pessoa está te trazendo uma situação e você a faz refletir sobre a sua responsabilidade. Então, algumas perguntas, né, que podem aparecer. Você tem que investigar, poxa, essa situação que você está me trazendo, como que você lidou com essa situação? O que você fez ou o que você deixou de fazer quando essa situação aconteceu? O que te motivou a agir assim? Então, digamos que a pessoa está reclamando, sei lá, está trazendo uma situação da reclamação da postura de um executivo, de um VP, de um presidente de empresa numa reunião. Então, volta pra ela a questão, se aquilo a incomoda muito, o que que ela fez quando aquela situação aconteceu? Ou o que ela não fez? O que a motivou a agir de determinada forma ou a, de fato, se omitir em relação àquilo que incomodava? O que que essa pessoa pensou, né? Qual era o ponto de vista dela naquela situação, tá? Aí, a partir dessa reflexão inicial, a gente vai perguntar pra pessoa, olha, agora eu quero que você pense e me fale quais são os prós, né? O que que tem de bom nessa sua atitude? Então, digamos que a pessoa não tenha falado nada. A situação aconteceu, ela viu ali o presidente da empresa, né? Conduzindo uma reunião ou se direcionando a alguém de uma forma que ela julga como equivocada ou inapropriada. Aí, ela fala, não, eu não fiz nada, eu fiquei quieta e eu tô aqui desabafando com você, né? Que esse tipo de situação não poderia acontecer na nossa empresa e tudo mais. Então, você vai fazer aquelas perguntas iniciais e aí, na sequência, você vai falar assim, legal, você ficou quieta ou ficou quieto, não falou nada. O que que você ganhou com isso? Porque toda situação, a gente ganha e a gente perde. Então, num caso, por exemplo, de omissão, o que que você perde? Ah, você perde a oportunidade de falar o que você pensa, de fazer com que a outra pessoa tenha consciência, né? Coloque ali no radar dela que aquilo que ela faz não tá trazendo um impacto positivo nos outros, pelo contrário, traz um impacto negativo. Então, você tá deixando de colocar, ter esse tipo de ganho. Mas você também tem bônus, né? Nessa, no seu posicionamento ou na falta de posicionamento. Que é, não se expor, não correr o risco de levar uma resposta atravessada. Enfim, toda situação, ela tem perdas e ganhos. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é, quais são os prós e os contras da sua atitude, tá? E aí, se não foi uma atitude, né? Então, a pessoa pode falar, quando ela fez, de fato, ela tomou uma decisão, ela se posicionou, você pergunta prós e contras da atitude. Ah, mas eu fiquei quieta, né? Então, quais são os prós e contras dessa forma de pensar? Porque você colocou ali, poxa, um pró, né? Uma coisa que foi muito boa. De eu não ter me posicionado, foi eu não me expor. Eu não correr o risco de levar uma resposta atravessada. Aí você pergunta, e quais são os prós e contras de pensar dessa forma? Você já sabe que essa foi a coisa positiva da atitude dela. Legal. Agora, desse pensamento que ela tem, né? Desse julgamento que ela faz da situação. Quais são os prós e contras de pensar dessa forma? Então, leva a pessoa para uma reflexão um pouco mais profunda. Tem gente que vai pensar assim, às vezes, a gente quer gerar uma mudança de comportamento, né? Então, está trabalhando, por exemplo, no processo de coaching, o desenvolvimento de uma nova competência. E a pessoa, apesar de querer, ela consegue ver muitos prós em não fazer aquele comportamento, né? Esse caso mesmo que eu estou usando como exemplo, a pessoa, ela corre muito mais risco se ela for se posicionar com uma alta liderança, com um presidente de empresa. Então, a pergunta que a gente pode fazer para ela é, e aí ela pode listar um monte de prós, e listar poucos contras. Ela fala, ah, o contra é só o meu incômodo, mas não foi comigo, então, na verdade, eu estou aqui no ganho, né? Tem muito prós. E aí, a gente vai fazer a provocação seguinte, o que a gente pode fazer, né? O que você pode fazer para agir de uma outra forma que garanta a manutenção das coisas positivas que tem e a diminuição das coisas contra, né? Do ônus daquela situação, tá? Então, aqui, ó. Vamos manter... O que você deve propor? Vamos manter os prós e mudar os contras? O que a gente poderia fazer? Veja que é uma pergunta ampla, que abre o pensamento para possibilidades. Poxa, mas será que tem alguma outra atitude que eu poderia tomar nessa situação que me favorecesse também, né? Mantivesse os prós e ainda diminuísse os contras e, eventualmente, trouxesse outros bônus que não tem na minha atitude original, inicial? Então, essa é uma reflexão sobre comportamento. Você leva a pessoa... Lembra, você tira do patamar da reclamação e do nosso. Você acha um absurdo essa situação para... Como você pode ajudar nessa situação? O que você pode fazer? Autoresponsabilidade, tá? Se a pessoa... Às vezes, a pessoa, ela coloca assim... Não, tem muitos prós e não tem nenhum contra nessa situação. Então, os prós é... Eu não me exponho. Eu fico sendo a pessoa que é bem avaliada pelo presidente. Eu tô sempre colocando as coisas de uma forma positiva. Eu não entro em confronto. Ela pode... Na visão dela, né? E pode ter um monte de prós e não tem nenhum contra. Ah, não, contra? Não, não consigo achar contra. Aí, que pergunta você faz? Lembra que o caso que a gente tá usando? O presidente da empresa foi rude ou falou alguma coisa numa reunião indevida pra uma outra pessoa e quem tá ali desabafando com você não fez nada. E aí, você pode, então, ampliar a sua reflexão. Falar assim... E quais são os contras pras pessoas envolvidas? Opa, aí muda de figura. Porque, muito provavelmente, as pessoas que podem estar compondo aquela reunião são pares do executivo que tá conversando com você. Ou mesmo liderados. Ou mesmo pessoas, né? Que estão em um gestor dele. Que tá entre ele e o presidente. Então, aí a gente começa a ampliar essa atuação, né? E essa percepção das pessoas de que... Poxa, pode ter sido neutro pra mim. Ou até bom, né? Se eu listei um monte de prova, foi uma coisa boa. Mas, foi ruim pra quem estava na situação. E como eu poderia ajudar essas pessoas? Então, veja. Com esse método socrático, não tem saída pra essa fofoca. Ela vai ser cortada ali na hora, na raiz. Porque você vai ficar chamando a pessoa pra responsabilidade. Ah, Laura, que chata. Chata, você tá trabalhando. Você é um business partner. Essa pessoa veio desabafar com você. Você não sabe se de forma intencional. Ela veio plantar uma informação. Mas que ela não quer se comprometer, não quer colocar o crachá. Então, devolve pra ela. Volta, né? Esse é um papel de coach. Que você, como business partner, a gente sabe que não dá pra conduzir um processo... Pelo menos, não dá na minha visão, né? Quem conduz aqui, deixa o seu comentário. Contribui pra ampliar aí meu conhecimento e minha opinião sobre o assunto. Mas eu acredito que um business partner, né? Um consultor interno de RH não tem condições de imparcialidade de conduzir um processo de coaching de fim a fim. Mas pode se beneficiar muito de várias ferramentas de coaching. Essa foi a primeira delas que eu dei uma dica pra vocês. Eu vou gravar outros vídeos com outras ferramentas e outras abordagens. Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui. Coloque que tipo de situação vocês gostariam de resolver com técnicas de coaching. Ou mesmo alguma outra técnica ou ferramenta que você tenha ouvido falar, mas não tá sabendo aplicar muito no dia a dia. Escreve aqui nos comentários que eu gravo o vídeo. Combinado? Depois me conta, quando você aplicar isso na prática, quais foram os resultados que você conseguiu. Vou olhar aqui a minha cola, ver se eu não esqueci de nada. A gente pediu pra eu colocar no lugar de envolvido. Ah, faltava uma coisinha. Eu falei, fiz todo o fechamento aqui, mas eu vou dar mais uma dica, que era a minha última linha aqui da cola. Às vezes a pessoa, a gente fez o exercício, né? De ela perguntar quais são os contras, aí ela não conseguiu achar nenhum. Quais são os contras pros envolvidos? Digamos que não tem mais ninguém envolvido. E aí você leva a uma última reflexão. Quais são os possíveis contras dessa situação no futuro? Essa não tem como fugir. Porque se a situação incomoda, se ela é um problema, pode não te impactar hoje. Mas se você está, naquele caso, numa reunião, presenciando isso uma, duas, três, dez vezes, não é com você, é com uma outra pessoa, mas aquilo é o normal. Uma hora no futuro pode ser com ele. Então aí você leva a pessoa a pensar novamente. Combinado? Então depois me conta como foi essa aplicação. E aí eu leva a pessoa.